E The Good Doctor é uma série super incrível, tocante, traz a história de um jovem médico que tá dentro do espectro autista, que vai trabalhar num hospital incrível, grande e tal, e ele tem que lidar com diversas situações, situações da profissão e situações da vida pessoal e a gente vai acompanhando o trabalho dele e as pessoas que o desenvolvem, as situações que acontecem. Olha, eu queria falar um pouco sobre timidez e outras dificuldades, trazer a Maíra pro papo, pra entender como que isso funciona pra quem tá no espectro, pro Sean, por exemplo, porque muita gente, até na série, fica ali, né, porque o Sean é uma pessoa que não mantém, por exemplo, contato, né, de olhar. Ele tem que meio que treinar algumas situações pra simular, porque ele é muito direto, né, ele é muito lógico. E esse primeiro encontro que você, né, tem que ter aquela voz, contar uma história, uma coisa meio aleatória, assim, né, meio sem propósito, pra ele aquilo não encaixa. Quais são as dificuldades pra alguém que tá no espectro, Maíra, de ter esse primeiro encontro, essa formalização e essa proposta de ir lá pra conhecer e ficar nesse papo furado, digamos assim? Porque é um pouquinho, né, de papo furado, né, gente? É meio uma sedução, um jogo de sedução subjetivo que a gente vê que pra ele é complicado ali. É, no prospecto autista, a gente não fala de timidez, a gente fala de dificuldade de habilidades sociais. É claro que uma pessoa que tá dentro do espectro, ela também é uma pessoa como outra qualquer e, além de ser uma pessoa, ela também tem autismo. Então, ela pode ter autismo e timidez. Mas o principal do espectro é uma inabilidade social. E nessa questão de fazer um tipo, que é muito o que a gente faz num primeiro encontro, né? Achei ótimo, adorei o que a Pan falou, que é sente, porque o que você vai sentir num primeiro encontro vai dizer mais do que o que a pessoa disse ou o que ela fez. Porque o que você sente é mais puro e verdadeiro. O que a pessoa tá fazendo muitas vezes é um teatro. A gente quer fazer um tipo, né? A gente quer fazer um teatro pra ser aceito. Exatamente tudo o que a Pan falou. Maira, até olha que interessante. Tem uma pessoa acompanhando aqui a nossa gravação, Tiozão Games, Underline Hack. Ele diz assim, ó, todo mundo mente no primeiro encontro e na entrevista de emprego, infelizmente, ou não. Perfeito. Mas uma pessoa que tá no espectro autista tem dificuldade em mentir. Tem dificuldade nessa teatralização. Então, o que ela entende como correto são pessoas que falam a verdade. Até podem aprender a mentir ao longo da vida, mas em essência elas gostam mais das coisas concretas. O que é certo, é certo. O que é, é. Então, essa história de fazer um tipo, de fazer um jogo, não é a especialidade de uma pessoa com autismo. O que também diz muito a favor de se relacionar com alguém assim? Porque aí você vai se relacionar com alguém realmente, que se for agradável, que se for legal, vai ser um verdadeiro coração peludo. Vai ser realmente um cara legal, uma menina, uma mulher legal. E você não vai, com certeza, dificilmente, você vai se relacionar com alguém que esteja te enganando. Tem até uma colocação também do Tiozão. Tiozão é fã da série, tá? Ele é fã do Sean, ele sabe tudo. E ele tá dizendo aqui, ó, eu tipo muito o Sean e a Leia, pois eles têm uma intimidade que ajudaria no relacionamento deles. A Leia é uma vizinha do Sean, por quem ele estabelece uma amizade nas primeiras temporadas. E aí eles têm essa intimidade, né? Eles têm esse fluxo, que é diferente de, por exemplo, um encontro com uma outra pessoa que você tá de fato interessada. Ajuda isso? Eu sei que, assim, na minha vida ajudaria. Se fosse alguém que eu já conheço, eu ficaria menos nervosa. Pro Sean também ajudaria? Também, porque criar uma intimidade te traz dados e informações sobre aquela pessoa. E você já sabe melhor como agir, o que ela gosta. Porque é muito cansativo também você ter que ficar adivinhando, descobrindo tudo de uma pessoa. Você ter essa expectativa do primeiro encontro e você ficar esperando o que eu posso fazer, o que eu vou fazer de certo, o que eu vou fazer que a pessoa não vai gostar. Eu tenho que interpretar o que ela quer dizer com certas reações. E quando você tem uma intimidade, o custo de resposta de se relacionar é menor. Porque você já sabe uma série de coisas, você já sabe o que ela gosta de que você fale, você já tem uma naturalidade maior. A pessoa já sabe como lidar com você, como você entende, pra falar também as coisas de uma maneira concreta e direta. Então, com certeza, ter uma certa intimidade ajuda muito. Mas eles vão se encontrando num ponto comum de aceitar-se. Eles se aceitam, eles se entendem. E isso é tão legal. Independente da gente estar falando do espectro. Acho que é muito bacana quando alguém te entende. Então, o sincericídio dele, em alguns momentos, tem uma cena interessante. Um spoilerzinho que não vai fazer mal a ninguém aqui. Uma ceninha que ele tá com ela e ele fala assim, Nossa, você tá fedendo. E ela fala, ah é? Ah, tá bom. E vira do tipo, eu sei que você gosta de mim, eu sei que esse é o jeito que você tem de expressar, que você tá reparando em mim, que você tá ligado em mim. E eu não vou levar isso como uma ofensa. Então, tem uns detalhes nessa relação que traz pra gente sobre intimidade, sobre afinidade e sobre invisível. E traz também pra gente que algo que vai passar por qualquer um de nós, independente de qualquer transtorno que exista, que é assim, existem algumas coisas que são faladas por pessoas e que não tem o mesmo peso quando são faladas por outras, porque nós sabemos de quem vem. Então, eles têm ali uma ligação tão gostosa que, ainda que haja dificuldade, ainda que exista timidez, ela viabiliza essa comunicação com ele. E ela faz com que ele se sinta confortável no contato. E isso não é só pra quem, isso não acho que é exclusivo pra quem tem o espectro, acho que é isso pra nós, que a gente esteja com quem também faz questão de nos entender. Música Música